Abertura Então bom Natal Quando o novo também Que seja feliz Que seja feliz Canta, gente Você, quando chama a areia do que está em pé do mal Bom dia Bom dia, papai e mamãe Eu não ouvi Bom dia E isso, olha o favor Nosso caro humano Muito obrigada pela participação De vocês Hoje nós estamos encerrando As atividades de 2019 Na certeza Da missão cumprida Que tudo foi feito Com muito carinho E desde já Agradecemos a parceria de vocês Que nos acolheram Que escolheram a nossa A creche Algumas de nossas crianças Irão embora Deixarão saudades E levarão saudades Porque a creche Mãe do Divino Salvador É única É especial É diferente Então vamos lá Irmã, continuemos Bom dia Bom dia Muito bem E agora Agora é o momento É aqui É aqui no meio Ó também Não pode ficar em pé Amos mãos Atenção É Revolution Nós os grupos Amos Docks Não Bom dia aos pais Tchauzinho aqui ó Tá fraco Cadê o tchausinho? Bom dia Valeu Crianças Bom dia Mais uma vez Bom dia Valeu, que bom Feliz Natal Desde já, né Pra todas vocês, todos vocês Que Deus os abençoe Sempre Bom dia também a todos os funcionários Da Cresce Que bom, a diretora Sônia A irmã E também a Simone E a todos Que aqui estão presentes Apenas vamos rezar o Pai Nosso Em agradecimento a Deus Por mais um ano na creche Divino Salvador Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos levantar as mãos para o alto e rezar Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós O Vosso Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E a creche é Mãe do Salvador Maria Por isso vamos rezar também Uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E medita o fruto do vosso Vosso nome Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Vamos dar uma bênção Para as crianças Vamos estender as mãos Em direção às crianças Abençoai Senhor Deus Todas essas crianças Que aqui estão Sejam protegidas E abençoadas E amadas Por todos nós Que nós adultos Possamos dar sempre O exemplo De amor às crianças A exemplo De nosso Senhor Jesus Cristo Que disse Vinde a mim as criancinhas Por isso sejam elas Abençoadas E protegidas sempre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E uma bênção também A todos vocês Pais e mães E famílias Que tenham muita saúde E paz também No próximo ano Enfim Desde já né Desde hoje Oremos Abençoai a cada um de vocês Que tenham sempre Saúde de paz A alegria Em vossas vidas Sejam protegidos E abençoados também Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Feliz Natal Feliz 2019 Uma salva de palmas Para Jesus Viva a creche E mãe do Salvador O amor de Deus É colorido É colorido Para mim Para você Para todos nós Brancos Para os negros Para todos nós Que somos Seus filhos Vamos lá Criança Bem bonito Criança O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Amém. 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 de uma maneira. Eu tenho medo de você, pois bonita tem a mancha de Deus. Agora é impossível, eu não vou faltar na comida que você será. Maria ficou feliz e orou agradecendo a Deus. Maria ficou feliz e orou agradecendo a Deus. O anjo passaram-se nove meses, a barriga de Maria já veio crescer. Ela tem que viajar com seu esposo José até Belém para o nascimento do bebê. E aí mesmo, Maria deu a luz ao menino Jesus, o salvador do mundo, o príncipe da paz. E o envolveu com um lençol e colocou um becinho de pago chamado Mãe Getúlio. E lá no canto, estavam os pastores cuidando das ovelhas. Quando um anjo do Senhor apareceu e lhes deu a notícia do nascimento do menino Jesus. Os pastores, imediatamente, foram a Belém. Imediatamente, foram ao encontro de Jesus e ficaram felizes ao ver. Os três lhes marcos, que vinham do Oriente, viram a estrela e a seguiu. Os dois marcos trouxeram um presente para Jesus. E hoje, o nosso mundo atual, quais os presentes que gostaríamos de dar a Jesus? No momento de hoje, em que o nosso país tem que vivenciar. É a amor, a paz e a esperança. Viva o menino Jesus! 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 Amém. 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 Muito obrigada, meu presidente! Êêêê! Quem gostou de companhia? Êêêê! E nós passamos o nosso Natal todos os dias e todos os dias agora. Agora nós vamos atirar o que vai ser o seguinte, a dança para todos os anos. O que vai ser o seu? É o meu! A gente vai precisar de um pouquinho mais e de um pouquinho mais só para dar sensibilidade. Nós vamos fazer assim, gente. Nós vamos tirar todo o mar. A primeira professora Natal Olha o nosso Papai Noel estar no doido Música E aqui se encerra uma etapa da vida da minha filhota, agora ela vai para outra creche Música 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 We wish you a Merry Christmas